Bagdá Bagdá, cujo nome significa presente de Deus, é a capital do Iraque. Localizada no centro do país, às margens do rio Tigre, é a segunda maior cidade do mundo árabe e a quarta maior do Oriente Médio, com uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes. A cidade tem um clima extremamente quente e desértico, com verões prolongados e invernos curtos, ligeiramente úmidos e de temperatura amena. Tempestades de areia são uma ocorrência normal durante o verão e as chuvas ocorrem quase exclusivamente entre os meses de novembro e janeiro. Muito antes da Era Dourada do Islã, Bagdá já era uma metrópole, quando sua população já alcançava mais de um milhão de habitantes. Ao longo da história, porém, a cidade foi destruída e reconstruída inúmeras vezes, em função de várias guerras e da alternância de impérios dominadores. Em 1932, com o reconhecimento do Iraque como um Estado independente, Bagdá gradualmente reconquistou parte da sua proeminência anterior como importante centro da cultura árabe. Mas a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque e várias insurgências e outras guerras, até 2017, resultaram em enormes perdas humanas e substancial perda da herança cultural e artefatos históricos. Atualmente, a população do país é de 41 milhões de habitantes. Mais de 95% deles professam a religião islâmica. Ali, convivem 35 grupos étnicos e destes, 25 têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Sendo 12 deles considerados grupos de fronteira, ou seja, onde há menos de 0,1% de seguidores de Jesus. De acordo com o site Portas Abertas, o nível de perseguição no Iraque é extremo, levando o país a ocupar a 14ª posição no ranking daqueles que mais perseguem os cristãos. Os seguidores de Jesus, de origem muçulmana, são particularmente vulneráveis, já que a pressão, as ameaças e até ataques vêm da família, dos líderes comunitários e até de círculos sociais maiores. Esses irmãos podem perder o direito à herança ou ao casamento. Eles também não têm autorização para se casar com outros cidadãos, já que, por lei, continuam sendo considerados muçulmanos. A lei da blasfêmia contra Maomé, o Corão e o Islã também pode ser usada contra quem for pego anunciando o Evangelho. Vamos orar. Peça a Deus por Bagdá. Ore pelos habitantes dessa linda cidade que tem sofrido as consequências das diversas guerras. Que os moradores de Bagdá possam conhecer o Senhor da paz, aquele que restaura e dá a vida eterna. Agradeça ao Senhor pelos nossos irmãos de origem muçulmana que têm entregado a vida a Jesus. Ore para que, apesar da extrema perseguição, sejam fortalecidos na fé. Clame pelos povos de fronteira no Iraque que o Senhor envie trabalhadores dispostos a limpar o terreno em preparação para a semeadura da palavra. Ore para que o Senhor envie obreiros cheios do seu Espírito, conhecedores da palavra que possam testemunhar e discipular os nossos irmãos no Iraque, formando líderes entre os locais para prosseguirem no anúncio das boas novas. Ore pelos trabalhadores que já estão em Bagdá, que sejam guardados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Peça para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Bagdá se tornem seguidores de Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto